Música Eleições 2012, seu bairro, nossa cidade. Música O Distrito da Liberdade reúne três regiões de características bem diferentes. O Glicério, bairro antigo com cara de abandono. A Aclimação, região residencial de classe média e média alta. E o bairro da Liberdade, reduto de cultura oriental. No Glicério, região mais carente, moradores reclamam da falta de cuidado com o bairro, que tem problemas com imóveis invadidos, usuários de drogas e falta de equipamentos públicos. A maior demanda é por vagas em creches. E há imóveis abandonados que poderiam ser usados para isso. O bairro da Liberdade, que atrai turistas e paulistanos de todas as regiões para seus restaurantes, comércios e pontos de cultura, tem problemas graves com a coleta de lixo. Por ter muitos restaurantes, é região que descarta grande quantidade de material orgânico. A coleta, que se concentra no período noturno, não é suficiente. Na Aclimação, a principal questão é a segurança. Problema totalmente relacionado à falta de iluminação. Também preocupam o crescimento do bairro e a chegada de novos prédios e condomínios. O Parque da Aclimação, muito usado pela população local, intercala períodos de abandono e maior cuidado.